Samuel, um cara perdido na Europa, Luxemburgo, Espanha, Portugal Aô Samuel, seu louco Salta a sonceira do Megane, 100% nervosa E deixa tocar para o mundo ouvir Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Aqui só toca as melhores, cabra velho Sabe eu, sou seu, coração mais fora da casinha Megane, 100% nervosa, direto de Portugal Nos caras aí, bebê, olha onde eu vim sofrer E eu tomar um tonto é na maldade Com as novinhas do Rabetão, acabando com a saudade A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano Ainda doce, ainda doce Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Eu já tô vendo o final dessa história Eu num bar bebendo, querendo de volta Aquela boca boa, aquele mulherão E olha eu de novo na frente do seu portão Já me avisaram que ela não é mulher de casar O metro e setenta e cinco faz homem chorar Agora é tarde, eu já provei, adorei seu sabor Por isso eu quero, quero, quero ela de novo Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top E meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo DJ Robson Caetano Baino doce, Baino doce Eu já tô vendo o final dessa história Eu no barbado querendo de volta Aquela boca pro aquele mulherão E olha eu de novo na frente do cimportão Já me avisaram que ela não é mulher de casa Um metro e setenta e cinco, faz homem chorar Agora é tarde, eu já aproprio a dor e ser pato E eu quero que ela não é mulher de novo Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top E eu quero que ela não é mulher de novo Essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, 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 top Meu Deus, meu Deus Megane 100% nervosa, direto de Portugal O beijo dela tirou o gosto dos outros E arrepia, me domina todo o meu corpo Coração tá novinho, parece que saiu do plástico Aposentei o copo e sosseguei o facho Quem me viu, quem me viu, quem me vê Vai me ver com você e não vai entender E se me ligar, só tem uma coisa a dizer Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei Por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei Por causa dela eu mudei Cansei na zona Do buraco louco do Tietê DJ Robson Caetano O beijo dela tirou o gosto dos outros E arrepia, me domina todo o meu corpo Coração tá novinho, parece que saiu do plástico Aposentei o copo e sosseguei o facho Quem me viu, quem me vê Vai me ver com você e não vai entender E se me ligar, só tem uma coisa a dizer Diz você! O beijo dela é o que eu vi Pega no brilho, pega no brilho, já cala! Por causa dela eu mudei Por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona Segura o brilho, acorde Chega o seu paixão, deixa o barulho aí A gente Megane 100% nervosa Aqui se ataca as braba Segura o brilho Interpretei Acho que eu iria ficar sem você Mas não deu, é impossível Sempre fico cara a cara com você E falta o ar, fico perdido Sarinho nas esquinas, pelas ruas a te procurar Cada minuto que se passa não dá pra aguentar É saudade chamando você Foi ferver de novo O coração acelerado eu não vou aguentar Não vai ter, sei que eu vou me declarar Vai, eu te amo Vai, não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Eu só quero amar Não consigo te esquecer Eu só quero amar você Eu te amo Alô Robson Caetano Alô Robson Caetano Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Alô Robson Caetano Eu te amo Alô Robson Caetano Eu te amo Alô Robson Caetano Alô Robson Caetano Eu te amo Alô Robson Caetano Eu te amo Alô Robson Caetano Eu te amo Alô Robson Caetano Megane 100% nervosa Direto de Portugal Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas te riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno e Marrone, vida, mano Megane 100% nervosa Aqui se ataca as braba Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado Diego Vitor Hugo Obrigado Bruno e Marrone pra aceitar o convite e cantar essa moda linda Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Peguei seu celular e descobri mil coisas Que não dá pra acreditar Os caras sem futuro e você dando volta Você só querendo me humilhar Eu te dando carinho e você nem me vendo Coisas que eu nunca fiz Agora tá chorando, tá pedindo volta Não vou voltar, pois eu sofri Agora se prepare, eu vou partir pra cima E ver aquilo que eu não lhe dei Eu vou pegar todas, vou chegar, chegando Eu me considero solteiro e bem melhor Sozinho Vou continuar sozinho Pra todas as cartas que me seguem na minha volta Eu tô tirando onda, comentário e já preparei Toda a sucena, festa já vai começar Eu camarote hoje vai bombar Eu camarote hoje vai bombar Ei meu parceiro, camarote hoje vai bombar Hoje vai bombar demais Aqui DJ Robson Caetano Agora se prepare, eu vou partir pra cima E ver aquilo que eu não lhe dei Eu vou pegar todas, vou chegar, chegando Eu me considero solteiro e bem melhor Eu vou continuar sozinho Vou continuar sozinho Tô tirando onda, comentário e já preparei Toda a sucena, festa já vai começar Eu camarote hoje vai bombar Pra todas as cartas que me seguem na minha volta Eu tô tirando onda, comentário e já preparei Toda a sucena, festa já vai começar Eu camarote hoje vai bombar Vai bombar Eu camarote hoje vai bombar Vai bombar Vai bombar Eu camarote só tem que é, por isso que vai bombar Eu camarote só tem que é, por isso que vai bombar Megane 100% Nervosa, direto de Portugal Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo Psicopata D.J. Robson Caetano, pra você não parar de dançar Brasil Alô São Paulo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desdensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais do grave Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô DJ Robson Caetano Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Aqui é o seu batom de cereja Sabe eu sou seu Sabe eu sou seu Coração bate fora da casinha Sabe eu sou seu Eu bebo no seu jeito de caladinha Fala nada, só me ama Só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada Fala nada Fala nada Fala nada Me ganhou na calada Funcionou DJ Robson Caetano Fala nada Mas agora que eu apaixonei Eu bebo no seu jeito de caladinha Sabe eu sou seu Coração bate fora da casinha Sabe eu sou seu Eu bebo no seu jeito de caladinha Sabe eu sou seu Coração bate fora da casinha Sabe eu sou seu Eu bebo no seu jeito de caladinha Sabe eu sou seu Coração bate fora da casinha Sabe eu sou seu Eu bebo no seu jeito de caladinha Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Direto de Portugal Oi, oi Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Prota aqui no meu barraco Pra gente fazer a dor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim Tá tapada, tá cara Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Pega no brilho, pega no brilho Joga lá DJ Robson, Caetano Oi, meu doce Oi, meu doce Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso Pedindo pra mim Dizendo não para, não para Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na cara Megane 100% nervosa Aqui isso ataca as braba Aí é Roseta Megane 100% nervosa Direto de Portugal Oh, 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 Roseta Falaram que quem nasce bião Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no glos das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pão na caminhonete Aí deu o compadre, então fala Roseta É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu Antônio e Gabriel Segue o agrolíder Siga nosso Instagram Arroba BJ Robson Caetano Oficial Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no glos das meninas Quem anda de cavalo e jarrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro azar do playboy A roça venceu A roça venceu moçada Rodeio O agro mata Mata a fome do mundo A roça venceu Megane 100% nervosa Direto de Portugal Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desnamada pisa E pra cantar a pisadinha mais estourada Aí sai a rodada DJ Robson Caetano Juntos vamos reescrever a história Tô parado aqui na BR Num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e os seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desnamada pisa Megane 100% nervosa Direto de Portugal O que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela Mãos dadas Comigo Sigilo Fala que vai terminar Mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o anionzinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o anionzinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você DJ Robson Caetano pra valer Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Tem duas camas pra suar E não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você E não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o anionzinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Já vinha com o dia E te enri Respeita o pai das crianças Megane 100% nervosa Aqui só toca as braba Localiza aí bebê Por mensagem cê terminou Não teve consideração E antes de me bloquear Mandou só a metade de um coração A minha sensação é que eu achei uma saída Os contatinhos vivem e salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa E tô dando virote na balada Localiza aí bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas no rabetão acabando com a saudade E elas descem E elas descem Com a mexida dessa raba Que jeito que não te esquece E elas descem E só bem fina E saibam, bosque e gabriel no paredão com as novinhas Alô galera do rodeio Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o homem cambra A mixagem em cima da pinta DJ Robson Caetano A minha sorte é que eu achei uma saída Os contatinhos me salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa E tô dando virote na balada Localiza aí bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas no rabetão acabando com a saudade Localiza aí bebê Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas no rabetão acabando com a saudade E elas descem E elas descem Com a mexida dessa raba Que jeito que não te esquece E elas descem E só bem fina E saibam, bosque e gabriel no paredão com as novinhas Localiza aí bebê Que que é isso? Megane 100% Nervosa Um maluco perdido na Europa É o Zé Vaquero O original O Paulo Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perder Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você E volta comigo bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar comigo bebê Vem com eu voltar comigo bebê DJ Robson Caetano Põe meu doce O original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não perder Aí é Rosetta Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar comigo bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Vem com eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Volta comigo bebê Meus amigos me perguntaram na escola quando eu queria dizer o que eu vou ser Eu falei que eu sou fã na pecuária, o menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a raio do que é do ano, toda suja de barro Calculo o valor que dá o gado Megane 100% nervosa, direto de Portugal Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária DJ Robson Caetano, diferente é ser imprevisível Eu não tenho carro importado, mas a raio do que é do ano, toda suja de barro Calculo o valor que dá o gado, quantas ferraria tem aqui nesse pastor Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Fala comigo Arroba 300 conto, uma carga de boi, de 20 boi gordo com 20 arroba Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Megane 100% nervosa, um maluco perdido na Europa No primeiro beijo que ela deu, a química bateu Do beijo foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu, não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vaza Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada quicada, pra que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada quicada, pra que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor Seguro o fit fit, coloco pra paciente que lá vem pedrada É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, ela senta, senta com amor Aí Zé, nós gosta de fofoca, de fazer hit Cê senta aí, porque lá vem história, hein Aqui, 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 DJ Robson, vem A gente cria, vira mania Logo eu que não valia nada, se dissesse eu te amo eu vazava Mas olhando ela assim na minha cama, diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito, e detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada braba que meu coração chamou Estourado ou explodido Vocês que escolhem Dente, fim Megane 100% nervosa Aqui se ataca as braba Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Pode pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo e seu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando os carinha Nada a ver eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Alô Vitor Luan Alô Vitor Luan Alô Gaia Alô Gaia Alô Gaia Alô Gaia Alô Gaia Alô Gaia Henrique Juliano Vamos chegando Aqui DJ Robson Caetano Só me pensa que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo e sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Com esse carinha Nada a ver eu pensando em você Ficou grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve localiza aí bebê Aí sabe fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Chora! Quem gostou faz barulho Aê pô! Vitor e Luan! 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 Megane 100% nervosa Direto de Portugal Cê daí E eu daqui Que tal somar os abraços? Aqui tá sobrando espaço Pode me conseguir Temos o primeiro passo Chega mais perto que eu falei Muita gente Dos planos que eu tenho em mente Melhor você não duvidar Eu sou capaz de apostar Sinto um radial Após um mês que cê não me beija E se me beijar nunca mais vai largar Se eu invadir sua vida Cê beija Se quiser amor acabou de encontrar Após um mês que cê não me beija Se me beijar nunca mais vai largar Se eu invadir sua vida Cê beija Se quiser amor acabou de encontrar J.J. Robson Caetano vai rodopiar Pode me conseguir Temos o primeiro passo Chega mais perto que eu falo Com a gente Dos planos que eu tenho em mente Melhor você não duvidar Eu sou capaz de apostar Após um mês que cê não me beija E se me beijar nunca mais vai largar Se eu invadir sua vida Cê beija Se quiser amor acabou de encontrar Após um mês que cê não me beija E se me beijar nunca mais vai largar Se eu invadir sua vida Cê beija Se quiser amor acabou de encontrar Cê daí E eu daqui Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Aqui é você Gostou ouvir da que segue mais de mil curtidas E nem agradeceu a minha participação Especial na sua vida Que bela frase de despedida Seu sorriso na porta eu sei que não é de verdade Quem curtiu não conhece o tamanho da sua saudade A localização dá num passe e rodar DJ Robson Caetano Oi no doce E sobre os beijos que nós dá O que cê me fala O que cê me fala E na sua cama quem manda O que cê me fala O que cê me fala E que a bebida desse amar O que cê me fala O que cê me fala Vejo outro que proacar O que cê me fala O que cê me fala Para a gaiete Ajeita na praia a lança boiada Megane 100% nervosa Direto de Portugal E seu sorriso na foto eu sei que não é de verdade Quem curtiu não conhece o tamanho da sua saudade A localização dá num passe e rodar Mas sei que tá sofrendo no privado Oh, 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 oh E sobre os beijos que nós dá O que cê me fala O que cê me fala E na sua cama quem manda O que cê me fala O que cê me fala E que a bebida desse amar O que cê me fala O que cê me fala Vejo outro que proacar O que cê me fala O que cê me fala Sobre os beijos que nós dá O que cê me fala E sobre os beijos que nós dá O que cê me fala E na sua cama quem manda O que cê me fala O que cê me fala E que a bebida desse amar O que cê me fala O que cê me fala Megane 100% nervosa Direto de Portugal Isso É um piseiro apaixonado do Gu Se é mais uma do DJ já sabe Simba O que cê me fala Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos DJ Ives DJ Robson Caetano Fala com o pai Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Você não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota neném Bota bebê Bota neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade Se não prestar atenção O coração não aguenta O que o corpo e a paixão querem Morena eu tenho tanto ciúme Do teu perfume Do teu calor Morena eu sinto ciúmes Do teu perfume Eu gosto quando ele dá o raiado assim Morena Morena Pode acender o cigarro do trem Vai fermer de novo Psicopata O combinado era te ver só amanhã Mas a ansiedade não me deixou esperar Liguei o carro e corri pra sua casa Juntou saudade com a vontade de te amar Quando eu cheguei na sua localização Fiquei meia hora buzinando no portão Vi lá na rua a meia luz a sua janela Meu Deus do céu, será que tem alguém com ela? E foi assim, ó Eu entrei pulando, o muro chutando A porta caçando o cara e não encontrei Estraguei a mesa tão linda Que pro nosso dia com tanto amor e carinho Ela veio Ela acordou dizendo otário Amanhã é o nosso aniversário Estragou o que eu planejei Quando eu cheguei na sua localização Fiquei meia hora buzinando no portão Vi lá na rua a meia luz a sua janela Meu Deus do céu, será que tem alguém com ela? Eu entrei pulando, o muro chutando A porta caçando o cara e não encontrei Estraguei a mesa tão linda Estraguei a mesa tão linda Que pro nosso dia com tanto amor e carinho Ela veio Ela acordou dizendo otário Amanhã é o nosso aniversário Estragou o que eu planejei Megane 100% nervosa direto de Portugal Segura a mesa Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance Te explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai Diz que não importa Que se arrependeu E ainda quer viver só para mim Funcionou E aí meu filho Nós é os miozinhos que tá tendo Vem comigo Marco Brasil Filho E DJ Robson Caetano Põe no 120 Que no 12 Pra mim é pouco Os Estrela Unica Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceram Ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver Só para mim Vão demais Leito e rouba Vai morar E piovesa júnior Agora 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 Coça ele na roseta Sim O cavaleiro de braço Cava cavalo pancadão Moleque de 19 anos É assim Alô Daniel Pereira É porque é assim A festa é pesada Megane 100% nervosa Um maluco perdido Na Europa Foi criado na campanha Em rei chum de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Merto de um fogo de chão Com os cabelo E fumaçado Quando rompe a esteladão A quente da chaleza Quase no clare é o dia Eu pingo de arrem Relincho na esprevaria Quanto uma saracura Vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sol E lá no pequeno Relincho com outro tordilho Na boca da noite Me aparece uns no rílio Vem mijar perto de casa Pra te cagar com água pecada D.J. Robson Caetano Vixi, ai é bonito Uma cama de pelego Que acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo no banhadal Eu me criei chum de bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a esteladão A quente da chaleza Quase no clare é o dia Eu pingo de arrem Relincho na esprevaria Quanto uma saracura Vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do sol E lá no pequeno Relincho com outro tordilho Na boca da noite Me aparece uns no rílio Vem mijar pra cudecar Pra te cagar com a cachorrada Na hora que conhece Um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito Parceiro velho Megane 100% nervosa Direto de Portugal Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu manga dou um estalo Eu sigo a minha campereada E uma perda desressabiada Voa e me espanta o cavalo Coelho no rumo Pesteladão A quente da chaleira Já quase no clare é o dia Eu pingo de arrem Relincho na esprevaria Quanto uma saracura Vai cantando empuleirada Eu escuto o grito do soro E lá no pequeno Relincho com outro tordilho A boca da noite Me aparece uns no rílio Vem mijar pra cudecar Vem mijar pra cudecar Com a água becada Pega no breu Pega no breu Joga lá Esse corpinho teu Aguenta dançar É sério Vai lá Megane 100% nervosa Aqui se ataca as bravas Lá no centro do capão Foi supiar de um nambu Numa trincheira O jacu Grita o sábio A nas pitanga E bem na costa Na sanga Berra a vaca E o bezerro No barulho Doce e cerro Eu encontro Os bois de canga Quando rompe a estelada A quente da chaleira Já quase no clare é o dia Eu pingo de arreira Relincha na esnevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escuta o grito do soro E lá no piquete Relincha o boto do tordilho Lá boca da noite Me aparece um zurrilho Vem mijar pra cudecar Eu pente cago a cachorrada E esse era o trancão Dos sandãs De fundo de grana Passei Vão rematando o gaiqueiro Megane cem por cento nervosa Um maluco perdido na Europa Aí é Roseta Roseta Ela chegou correndo demais Imprudente bateu Arrebentou meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou o lado esquerdo Amazou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão A duzentos por hora Quando se perdeu E pegou meu coração de frente Nesse acidente A vítima sou eu E agora nesse sofrimento O meu ferimento Não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu E por esse Brasil Meu amor lhe procura Ela chegou correndo Demais imprudente Bateu Arrebentou meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou o lado esquerdo Amazou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido E acordei ferido Doendo de amor Preocupado comigo E com ela Disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está Aquela que está Aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu estou aqui me abrindo Ferido sentindo meu peito Sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais Imprudente Bateu Arrebentou meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou o lado esquerdo Amazou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado Eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência do choque Ainda sinto o toque O perfume no ar E no meu coração Infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais Imprudente Bateu Arrebentou meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou o lado esquerdo Amazou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Ajeita na praia Alonça Boiada Boiada Aí é Roseta BJ Robson Caetano Que toca por todo o Brasil A intenção de encontrar a malvada Um retrato falado Eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência do choque Ainda sinto o toque O perfume no ar E no meu coração Infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais Mas imprudente Bateu Arrebentou meu peito Acidente de amor Machuca demais Furou o lado esquerdo Amazou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor Machuca demais Mas ela também saiu machucada Megane 100% nervosa Direto de Portugal Domingo de manhã Eu mando um prato na fivela Calça desbotada No cordão O nome dela Eu tô no meio É dia de rodeio O sol nem bem nasceu E já me pega no caminho Vou com Deus Nossa Senhora Não sei andar sozinho Eu chego reio Já tô pra lá do meio Eu chamo na espora Vamos embora Que hoje é dia de rodeio A festa tá bonita Tem pião rodando um laço Valor eu quero um beijo Da morena Um abraço Eu tô no meio É dia de rodeio Tem um sofoneiro Pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não veio Tem até pra bicho feio Chega de conversar Vamos nessa que hoje É dia de rodeio A boca tá danado Que a gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá bom A festa Bota na banguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio E de Robson Gaetano O top da balada Ajeita na praia A lança Boiada Boiada Calculo do girar Você tá entendendo Não vou mandar Até o último Uuuu 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 A festa tá bonita Tem pião rodando o laço Tá loira Eu quero um beijo Da morena Um abraço Eu tô no meio É dia de rodeio Tem um safoneiro Pra ninguém ficar parado Pro cara que é solteiro Tem mulher pra todo lado E quem não veio Tem até pra bicho feio Chega de conversar Vamos nessa que hoje É dia de rodeio A boca tá danado É gente não tem pressa Pra que ninguém me tira O bailão tá como a festa Bota na manguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo O dia tá tão lindo É dia de rodeio Tá bom que tá danado É gente não tem pressa Tá querendo em mentira Tira o bailão O bailão tá bom que tá danado Bota na manguela Tira o pé do freio O dia tá tão lindo É dia de rodeio Abriu a porteira Abriu a porteira Viajou Vai embora Paulo Henrique Vai embora Essa vai pra Santadela Se tudo correr bem Olha só Olha o estilo dele Paulo Henrique Vai isso agora No estilo que eu gosto Puxada Pesada Roseta bonita Paulo Henrique Na frosa Caipim Megane 100% nervosa Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação Chamava a cobrar Assim quando completou Essa ligação Lotei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz É a minha saúde É a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro Querida Que eu vou te buscar Didi Coloca no doze Meu DJ É a minha saúde O barro O barro Vai sobrar Ela me falou chorando Ó meu grande amor Por Deus me ajudou Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz Eu perdi a paz Campo Grande Eu juro Querida Que eu vou te buscar Megane 100% nervosa Um maluco perdido A costa de um espigão Um cercado Para a parte Abisseiro E ao lado Um grande mangueirão No quintal Tinha um forno Um forno de lenha E um pomar Onde as aves cantavam Um coberto Para guardar o pilão E as tralhas Que o papai usava De manhã Eu ia no paiol Uma espiga de milho Eu pegava Debulhava E jogava No chão Num instante As galinhas Juntavam DJ Robson Caetano Entre em contato Pelo WhatsApp 018 99791 7321 Nosso carro De boi conservado Quatro juntas De boi de primeira Quatro cangas Dezesseis Cansis Encostados No pé da figueira Todo sábado Eu ia na vila Fazer compra Pra semana inteira O papai A gritando Com os boas Eu na frente Abrindo as porteiras Nosso sítio Que era pequeno Pelas grandes Fazendas Cercado Precisamos Vender a propriedade Para um grande Criador de gado E partimos Pra cidade grande A saudade Partiu ao meu lado A lavoura Virou Colonião E acabou-se O meu reino Encantado Megane 100% Nervosa Direto de Portugal Hoje ali só existem Três coisas E o tempo ainda Não deu fim A tafera Velha Desabada E a figueira Acenando Pra mim E por último Marcou Saudade De um tempo Bom que já Se foi Esquecido Embaixo Da figueira Nosso velho Carro de bolo Dama da noite Dama da noite Alô todo mundo Alô a galera Abriu a porteira Viajou Embora Zé Mariano Cata ela Cata ela Cata ela Na roseta Do jeito que eu pedi Zé Mariano Grita a galera Grita a bolona E vem Acudiu de novo É um show É um show É um show Afinal em cavalo Eu lembrei Tenho saudade Do tempo Que vai ficando Do tempo De boiadeiro Que eu vivia Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mês e mês Cortando estrada No meu cavalo No meu cavalo Ruã Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos boi cuiabano No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo Tocamos pelas estrada Tocamos pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Ai Só vi a gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frente O soberano No comércio da cidade As portas foram fechando Na rua Tinha um menino Disser que estava brincando Quando ele viu que morria Desustou Foi desmaiando Coitadinho Debrouçou Na frente do soberano O soberano parou Ai Em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se este boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda Desse momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se retirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano E depois salvou meu filho E depois salvou meu filho Ninguém mata O soberano Megane 100% nervosa Direto de Portugal Rodeio Rodeio Vocês estão vendo esse sol aqui Foi aonde tudo começou Funcionou Moda de viola Raibira E o carteiro é teu E o jeito favor Aumenta o som Pois a hora do modão Chegou E a viola Sabe como falar de amor O som da viola O som da viola Bateu No meu peito Doeu Meu irmão Viola O seu som é divino O seu porteio É o hino Do meu coração Seu efeito é diferente Muda completamente O rumo da canção Eu tô vendo a poçada Toda empolgada Falando de você Do caipira Universitário Tô mais humilde Até o milionário Que tem Moda boa Também tem você Alô Robson Caetano Não existe Poi veia Nem mulher ciumenta Marcota no ferro Deixa cair Rosentindral Lincar Lincar E a viola E a viola Sabe como falar de amor O som da viola Guardando O meu peito Doeu Meu irmão Viola O seu som é divino O seu porteio É o hino Do meu coração O meu coração O seu efeito é diferente Muda completamente O rumo da canção Eu tô vendo a poçada Eu tô vendo a poçada Toda empolgada Falando de você Do caipira Do caipira Do caipira Universitário Tô mais humilde Até o milionário Que tem Moda boa Também tem você Do caipira Universitário Do caipira Do caipira Até o milionário Que tem Moda boa Também tem você E olha Aí é bonito Eu nasci na fazenda Amanda Ibeira Recebi um recado A semana passada Numa menina bem bonita Ela é mineira Fui num bailão O lanche da rapaziada Era biscoito na peneira Um sanfoneiro apaixonado Tocava choque e ranjeira Eu nos braços da morena Dancei a noite inteira O barracão vem a sobrar Pega no breu Pega no breu Joga lá Megane 100% nervosa Um maluco perdido na Europa Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência Você tava lá Comprando um chiclete Duas cervejas E um cigarro E tinha alguém do lado de fora Esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Eu te enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro E foi embora Vem, 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 vem Eu só mandei mensagem DJ Robson Caetano Que balança o Brasil Alô Robson Caetano Toca lá Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Vai, eu tô com o cor Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci Naquela hora Naquela hora Achei que seria diferente O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo E pode até tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Se o risco eu não ligo